O Yuri na barreira, o resto do time do Ituano está todo dentro da grande área. Lá vem a cobrança, bola fechada, desvio, reofertou Paulina, sobra, gol! Menos do que o Nicolas. E agora, qual dos dois? Momento importante para o América. Quase 33 minutos, o árbitro autoriza, partiu, Aloysio, ele bateu! Gol! A cobrança veio curta, Marlon olhou, levantou, toque de cabeça! Gol! São boas opções e grandes opções, né? Para o jogo aéreo, a bola não chegou com tanta força, mas bateu no cantinho, ali! Gol! Tira Bruno Alves, sai jogando o Grêmio, contra a golpe do Grêmio. Olha o Bitello pedindo, de um lado o Bitello do gol para o Suárez, é para o Suárez, chegou, bateu! Gol! Adivinha! É o Eric, a bola do outro lado, o Adriel autorizado, é Eric! Gol! Autorizado! Eric, o artilheiro, já fez um para empatar o jogo, pode virar a pênalti, Eric bateu! Gol! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri